Esse foi um desafio que eu venho recebendo há muito tempo, parte de alguns amigos, pastores. O pastor José Quiel sempre me motivou a escrever, e eu sempre deixei de lado. Na verdade, eu estou escrevendo, desde aquele tempo, um livro ainda chamado O Ato Sexual. Sexo não é apenas um ato, na verdade, é o nome do livro. Já está escrito, deve sair até o final do ano os dois exemplares. Mas a pastora Nádia me desafiou na conferência da UMADEX do ano passado. A passar tudo o que a gente vê ministrando sobre sexualidade, e na área da... A importância da sexualidade na ordem criacional, e todas as disfunções sexuais que nos afetam como frutos da queda. E a pastora Nádia me desafiou poderosamente na conferência da UMADEX. E eu aceitei o desafio, e aqui está a primeira obra. Porque a pastora, ela não somente me desafiou a escrever, como também ela financiou essa obra. Ela ofertou isso na minha vida. E esse livro, ele é baseado em princípios de neuroplasticidade, para que a gente venha adquirir novos hábitos. Porque é tão difícil, às vezes, a gente mudar de hábito, né? E tem tanta literatura secular falando sobre mudança de hábito. Principalmente com pessoas que vivem em disfunções, em diversas áreas, né? Os adictos, né? Que não conseguem mudar as suas vidas, né? Simplesmente com aconselhamento, com oração, com a vida secular. Então, a gente dá um caminho aqui. São 37 semanas de ensinos baseados em princípios de neuroplasticidade, aplicado à teologia, aplicado ao Evangelho da Paz. Então, depois você... A gente vai estar ali na banca, você adquire o seu exemplar e abençoe sua vida. Abençoe a vida de quem você acredita que possa ser edificado com esse material. A pauta, então, é essa, irmãos. O egocentrismo e a imoralidade sexual. Aqui. O egocentrismo, então, é a adoração a si mesmo. O egocentrismo é, basicamente, uma forma de adoração a si mesmo. As pessoas dominadas pelo egocentrismo, elas vivem em uma realidade onde apenas seus próprios interesses e desejos são importantes. Ignorando as necessidades e sentimentos dos outros. Isso nós podemos entender a partir do que Jesus vai falar nas próprias palavras de Jesus em Mateus 22, no versículo 37, que ele responde. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, igualmente, é este é, ame o seu próximo como a si mesmo. Partindo desse princípio, nós entendemos que o egocentrismo nada mais é do que ocupar o lugar de Deus. Ocupar o lugar de Deus, então, é um pecado de idolatria. Então, nós estamos nos colocando no lugar daquele que governa, daquele que acha o que é melhor, daquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Nada mais é do que um princípio de rebelião. Toda a imoralidade sexual, ela é fruta, fruto de rebelião. Sempre quando nós nos rebelamos contra qualquer figura de autoridade, o fruto disso, e o pastor Davi pode até me ajudar depois nisso, o fruto disso é a imoralidade sexual em todos os seus aspectos. O pastor Cote ainda fala um pouco sobre isso, acredito que é no pastoreamento inteligente. Eu, um falso Deus. Esse comportamento pode ser visto como a evolução do eu, a elevação do eu, e a um status de divindade, tratando o indivíduo egocêntrico como um falso Deus. Isso contraria profundamente os ensinamentos bíblicos, que enfatizam a humildade, o altruísmo e o amor ao próximo. Isso é interessante mais quando a gente tem como princípio, como andamento, amar o outro, e nós o subjulgamos, ou nós não damos importância para o prazer do outro. Isso falando na relação conjugal, monogâmica, baseadas em princípios bíblicos. A gente ouve relatos de muitas irmãs que nunca sentiram prazer sexual. Porque os seus maridos não sabem como tratar isso. Talvez você ache até um pouco estranho a gente falando isso numa convenção, mas isso a gente precisa tratar. Por que que isso a gente precisa tratar? Por que, irmãos? Inclusive nossas orações podem ser interrompidas. Se a gente não cumprir a vida comum do lar. E a vida comum do lar também abrancha a sexualidade. Porque é a intimidade do casal. E quanto aos não casados? Como é que se relaciona essa questão quanto aos não casados? E a gente vê questões de abusos, de consumo de pornografia violentamente. Nós atendemos muitas pessoas viciadas em pornô. Consumidoras loucas por pornô. Pessoas que ferem as suas genitálias consumindo pornô. Tanto homens quanto mulheres. 37% dessas pessoas no levantamento que a gente faz são líderes religiosos. 37% são pastores, líderes de louvor. Enfim, todos os níveis eclesiásticos. Então a gente precisa tratar disso de forma muito aberta. De forma sem pudor no tratar com isso. Na década de 80, 90, quem é dessa época vai lembrar. Existia uma música que dizia, eu me amo, eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. E isso, naquele período, ele vem trazendo violentamente essa ideia de que eu sou o protagonista da minha história. Olha, eu me governo, eu me mando, eu tomo todas as minhas decisões baseadas naquilo que eu sinto. Isso evoluiu muito. Porque hoje, posteriormente, a revolução do self, a revolução do eu no centro de todas as coisas. Ele me coloca como o protagonista de tudo. Se eu não amo, eu não tenho mais por que ficar. O problema é que se confunde o que é o amor. C.S. Lewis vai dizer que Deus, ele é amor, mas o amor, ele não é Deus. E as pessoas criaram um Deus e colocaram na frente de tudo, endeusando seus afetos, suas relações afetivas. Então, o que vale é o que eu sinto, não é o que de fato é. Não é o que de fato a Bíblia diz, mas é o que eu sinto. A gente sabe que, e todos os casados aqui sabem, que os relacionamentos conjugais, eles não são baseados em afetos. Em paixões. O relacionamento conjugal, ele é baseado em aliança. Quem gosta, quem vive de afeto é adolescente. Quem vive de afeto é aquele que se apaixona no primeiro momento. E isso tudo é necessário para que a gente desenvolva um relacionamento. Não mais eu. Galatas 2.20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando Paulo nos deixa esse relato, a partir do momento da nossa conversão, momento que Cristo nos encontrou e nos resgata do império das trevas. E nos transforma para um reino do Filho de seu amor, conforme vai dizer o outro versículo. Nós precisamos entender que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Já não somos mais nós que vivemos. Então, aquilo que sentimos, ele não deve nos governar. O que deve nos governar é o que a palavra nos orienta. Mas ninguém vive isso de forma sozinha. Ninguém descobre isso só. A gente precisa do processo de confissão, de arrependimento e de aceitar o discipulado, a orientação, a admoestação. E todos os outros princípios que nós precisamos para mudar de vida efetivamente. É muito interessante a gente ler o material do pastor Costa, do pastor Davi. E a gente entende que não adianta espantar a sujeira. Não adianta espantar os insetos, os ratos, as baratas. A gente precisa limpar o ambiente, tirar a sujeira. E isso tudo a gente faz por meio de uma nova dinâmica de vida. Por meio de um evangelho aplicado diretamente na nossa vida. O outro como superior. Nada façais por controle ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é um ponto crucial para nós entendermos a moralidade sexual. Por que o homem e a mulher procuram relacionamentos de prostituição? Porque eles não querem ter o ônus da relação. Eles só querem pagar pelo prazer. E aí não importa se quem está recebendo pelo prazer seja um filho de Deus, uma criação de Deus. Quando se relaciona sexualmente fora do casamento, seja a relação qual for, seja por meio de prostituição, seja por meio de outras relações extraconjugais, nós precisamos entender que nós estamos nos colocando no lugar de Deus e governando nossas próprias vidas. Sem falar de que o homem vai prestar conta por tudo que fizer por meio do corpo. A palavra nos deixa claro isso. Então, meu irmão, não existe um consumo de pornô soft. Não existe um consuminho de pornô aleatório. Não existe só hoje. Existe o processo do tropeço e a gente sabe que sim. E todos nós somos pecadores. De alguma forma, todos nós somos propensos a pecados sexuais. Todos nós, sem exceção. Nós precisamos andar em constante vigilância em relação a tudo isso. E entendemos qual é o nosso lugar na ordem criacional. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Se o outro é superior a mim, então, logo, eu não devo subjugá-lo. Nós, homens, entendemos errado muito tempo essa questão da submissão. Porque nós achamos que a submissão nos dá o direito de usurpar o direito da nossa esposa. O direito de prazer. Ou exigir dela o sexo na hora que nós quisermos. Por mais que o apóstolo Paulo nos diga que a partir do momento do matrimônio, o corpo dela é meu e o meu corpo é dela. Mas a gente precisa entender como Cristo usa o corpo da igreja. Como? Transformando a igreja numa figura gloriosa. Se nós não transformamos nossa esposa numa figura gloriosa, nós não estamos servindo ela como Cristo serviu a sua igreja. Nós estamos servindo como deuses. Como pequenos deuses. Como pessoas egocêntricas que ocupam o lugar de Deus. Ninguém carrega a cruz com as mãos ocupadas, irmãos. E aqui eu me refiro especificamente a masturbação. Ninguém carrega a cruz com as mãos ocupadas. Você precisa soltar a prática de masturbação para poder carregar a cruz com honra, com dignidade de um filho de Deus. em todas as suas ações. Esses versículos refletem a importância de viver uma vida caracterizada pela humildade, pelo amor e pelo sacrifício. Colocando os interesses dos outros à frente dos próprios. A verdadeira essência do cristianismo desafia o conceito de egocentrismo, incentivando os seguidores de Cristo a viverem de maneira altruísta e a refletirem o amor de Deus em todas as suas ações. É interessante que em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo vai dizer que tudo o que nós fizemos, nós temos que fazer para a honra e glória do Senhor. Nós conseguimos fazer sexo para a honra e glória do Senhor, meus irmãos? Sim. Obviamente que sim. Sexo foi um presente que Deus nos deu para usufruirmos dele na nossa relação conjugal, heteroafetiva e monogâmica. Então, Deus nos deu isso de presente exclusivamente para os casados. e nós conseguimos fazer sexo para a glória de Deus. Glória a Deus! E glorifique a Deus, irmão, no seu casamento. Isso é muito importante, nós entendemos dessa forma. Mas agora, se a sua esposa é violentada por você, não é culto a Deus, irmão. É a você. Se você usa dessa autoridade para violentar sua esposa ou para fazer aquilo que ela não quer, isso não é culto a Deus, irmão. Isso é culto a você. E isso tem que ficar muito claro para todos nós. Eu, no lugar de Deus, o egoísmo é uma forma de idolatria e constitui um desafio direto à vontade de Deus. Isso é o quê, irmãos? Rebelião. e rebelião é o quê, irmão? Uma afronta diretamente a Deus. O prazer individual, a busca desenfreada pelo prazer individual pode levar à negligência das necessidades e desejos do parceiro, minando a base da relação conjugal que, segundo ensinamentos bíblicos, deve ser marcada por amor, respeito mútuo e entrega. este comportamento egocêntrico reflete uma desconsideração pelas instruções bíblicas sobre o casamento e a sexualidade que são vistas como dádivas divinas destinadas a serem vivenciadas dentro dos limites do matrimônio. A gente está acelerando, mas se você quiser, depois, esse PDF eu posso disponibilizar ali no grupo da convenção. Há numerosas passagens bíblicas que abordam a questão do egoísmo e do comportamento imoral, incluindo a sexualidade. Galatas 5, 19 e 21, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 18 e 20, fujam da imoralidade sexual. Isso aqui já é um baita alerta. A palavra de Deus nos instrui a resistir o diabo e ele fugirá de nós, não é isso? Amém? Mas aqui o apóstolo diz que a gente tem que fugir da imoralidade sexual. É mais do que resistência, é fuga. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Pintou o clima, irmão? Foge. Tem flerte, irmão? Foge. Sentiu atraído, irmão? Foge. A gente precisa avançar. Eu ia falar outras coisas, mas deixa eu para um momento. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, Efésios. Impureza ou ganância? Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Meu Jesus, isso deveria nos constranger, irmão. Pelo amor de Deus, as nossas práticas sexuais recreativas, fora dos casamentos, irmão. A masturbação, como não dá nada, não vai dar nada, né? Deus me conhece, minha esposa não quer transar comigo, então eu estou livre para acometer isso, para poder me relaxar. Ô, irmão, a gente precisa converter, irmão. A gente precisa converter de fato. E parar, te dar desculpas para isso. Tem um livro fantástico de um autor, agora não vou lembrar o nome, eu li há muitos anos, que diz que o sexo se ele começa na cozinha, pela manhã principalmente, quando tu vê tua esposa atarefada e tu não auxilia ela e tu sai bem louco para o trabalho e deixa tudo desorganizado, certamente a noite vai ser muito difícil você ter sexo. Quando você não a elogia, quando você não lava uma louça, quando você não manda uma mensagem durante o dia, não vai ter, porque não existe um botão no corpo da mulher que dispare desejo sexual. rebeldes. Portanto, é fundamental reconhecer que o egocentrismo nos torna rebeldes, não apenas contra as normas sociais e morais, mas também contra a autoridade divina. Ou nós submetemos-nos a Deus e seguimos seus mandamentos, especialmente no contexto do casamento e da sexualidade, podemos superar o egoísmo e viver de maneira que honre a ele e enriqueça nossas relações interpessoais. sexo é culto. Sexo é culto, irmão. A gente só precisa decidir a quem. E eu quero me colocar à disposição de vocês e da convenção, porque a gente aborda muitos temas, muitos temas dentro da sexualidade, abuso, homoafetividade, eu vivi a prática homoafetiva durante muitos anos, como militante, inclusive, da pauta, fui um defensor da pauta durante muitos anos. Então, a gente sabe muito bem o que se trata lá e de que forma se trata. E nós estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida na área, tanto na vivência de abusos, como minha vida foi muito desregrada desde sempre, de uma família desfuncional, eu demorei muito para começar a estudar e eu conto isso na última fase do livro aqui, depois dos devocionais, como tudo isso se deu, a partir do momento da conversão que eu comecei a identificar muitas coisas que precisavam mudar na minha vida por meio de aconselhamento e eu comecei a estudar, entreguei meu coração para o Senhor, abandonei a militância e fui buscar a solução para os meus problemas de sexualidade. Eu fui buscar o meu pastor na época, eu disse, pastor, eu tenho muitos problemas na minha sexualidade, eu ainda sinto atração homoafetiva, eu tenho problemas com prostituição, eu sou um pervertido, pastor, me ajude. E o pastor disse assim por mim, vamos orar, irmão. Eu digo, não, pastor, mas eu preciso de mais, eu oro. Não, pastor, irmão, você tem que orar mais. Eu digo, pastor, se orar mais e nem trabalhar, vou, eu oro todo o tempo que eu não estou no trabalho, que eu estou me desgastando em oração e eu não estou conseguindo sair dessa confusão, eu preciso de ajuda. E o pastor botou a mão no meu ombro e orou comigo impositivamente. Foi até constrangedor e eu saí dali de mãos vazias. E aí eu fui buscar ajuda. Aí eu fui buscar formação na área, aí eu fui buscar cursos na área, eu fui buscar material específico sobre isso. Eu fui procurar saber o que a Bíblia falava exatamente sobre isso. E a partir daí, irmãos, a gente não para mais de falar sobre o tema já há bastante tempo. Então, eu quero entregar para vocês esse material aqui hoje, ali na livraria, que é um princípio de como mudar de hábito. É um princípio básico. Porque depois das nossas palestras, depois das minhas palestras, sempre as pessoas me perguntavam, e agora o que a gente faz? O que a gente faz agora? E a pastora Nádia aqui no aquele dia me disse, pastor, o senhor tem que escrever três livros. Um assim, um assado e o outro que oriente as pessoas a como sair disso. E aqui está, então, o que eu achei mais urgente. Amém? Deus abençoe suas vidas. Obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.